Ainda ontem, a visita do vice-governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, na região de Criciúma representou investimentos de mais de 20 milhões de reais. Os recursos serão para dar início às obras estruturais nas rodovias SC 438 e 447. De acordo com Pinho Moreira, é preciso melhorar essas rodovias devido à grande movimentação de veículos. O que vai permitir com que o trânsito seja desviado é um anel de contorno no município de Lauro Milha. Em Entreviso, uma obra de 17 milhões, na verdade, uma ponte e um desvio também da rodovia que liga Lauro Milha até Entreviso. Investimento, então, como eu disse, 17 milhões e que vai fazer a integração daquela região. Eu acho que são obras viárias importantes que promovem o desenvolvimento. O vice-governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, cumprindo a agenda na região de Tubarão, visitou primeiro a Academia Tubaronense de Letras e se comprometeu em viabilizar recursos para a construção de uma sede para a entidade. Em seguida, participou da solenidade de entrega do PDR, o Plano de Desenvolvimento Regional, que irá traçar investimentos para a região nos próximos anos. Com a entrega do documento, o governo do estado irá analisar quais projetos serão prioritários para a região. Muitos deles já conhecidos e em andamento por parte do governo do estado, de modo que nós possamos fazer com que o desenvolvimento econômico e social dos municípios que compreendem, que estão compreendidos na regional de Tubarão, seja acelerado. O PDR foi elaborado por representantes dos municípios, da SDR e da Universidade. De acordo com o reitor da Unisul, professor Ailton Nazareno Soares, a participação da Universidade foi fundamental na construção dessa proposta. Para a Unisul é de fundamental importância a nossa participação nesse projeto, aliás, nesse plano. E, posteriormente, com a participação da Universidade nos diversos projetos que dali surgirão. O vice-governador disse que o Plano de Desenvolvimento Regional será de grande importância para mostrar qual a verdadeira vocação da região de Tubarão. Na área de investimentos, de atração de novos empreendimentos, de crescimento sustentável, eu acho que tudo isso necessita de um plano de desenvolvimento.